E aí pessoal, sábado é dia de mutirão contra o mosquito da dengue. 3 mil residências no estuário e no macuco serão visitadas pelos agentes da prefeitura. O objetivo é eliminar os criadores dos mosquitos, que além da dengue, transmitem os vírus da zika e chikungunya. Vamos receber bem esse pessoal. Também no sábado, mais de 100 voluntários participam do sexto mutirão de limpeza das praias. A ação ambiental foca na retirada de lixo e micro lixo da faixa da areia. A concentração será às 9h30 da manhã, ao lado do Posto 5, na Praia do Boqueirão. E a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia começa nesta sexta-feira, com um evento muito criativo. O desafio Startup Cidadã. Equipes de até quatro integrantes irão trabalhar por 30 horas seguidas para desenvolver aplicativos de interesse público. O desafio acontece no Senai Santos, que vai premiar os melhores trabalhos. Confira essas e muitas outras notícias no Santos Portal. Até a próxima!